Pronto, a gente vai fazer essa daqui, eu já tirei as folhinhas, né? E eu quero mostrar essa flor aqui. Essa aqui é a rubi. Muito linda, dobrada, vermelha com branco. E aí, pra você ver como essa planta é valente. Aqui, ela tá com a flor. Esse outro galho, ela tem uma podridãozinha aqui, né? Você pode observar, muito miúda, mas ela tem uma podridão aqui. Se eu deixar, como eu já falei, né? Vai tomar de conta do galho. Então, aqui nós vamos fazer a poda, né? Só pra mostrar pra vocês que, às vezes, acontece se uma planta tá florescendo e tem uma podridão em algum galho. Então, vamos observar as nossas plantas. Na hora que eu podei o galhinho que eu mostrei pra vocês que tava com podridão, né? Aí, só pra confirmar pra vocês como ela já tava entrando aqui no sistema da planta. Esse outro galhinho não tem nada, né? Que eu podei agora também, o da flor. Não tem nada, tá bem limpinho. E aí, a gente vai cortar mais um pouquinho aqui. Até, tá focando, tá? Até sair toda a podridão. Pronto. A gente vai observar aqui que não tem mais nada. E agora a gente vai selar esse ferimento aqui. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.